Olha, enquanto a Bruna publicou um vídeo do Enzo, o Neymar também fez uma postagem que causou nas redes sociais. Olha, eu só vou falar um negócio pra vocês. Esse menino Ney, não há de ser, ele não é fraco, gente. Ele simplesmente postou uma foto mostrando o seu helicóptero. Avaliado em nada mais, nada menos do que 50 milhões de reais no jardim da sua mansão, que vale outros milhões, lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E olha só o detalhe, vocês estão vendo o helicóptero ali? É... As suas iniciais gravadas na cauda. Uau! N, né? J-R. N, J-R. Essa aeronave aí... É, Neymar Júnior. Muito chique, gente, achei muito chique. Quer explicar isso também? Será que é N? É, N, J-R, Neymar Júnior, menino Ney. Olha, gente, eu tô ali que nós não entendemos nada. Ó, esse helicóptero ali tem capacidade pra 10 passageiros, o banco de couro tem o símbolo do Batman. Já passou ali. O Neymar gosta do Batman, Jássio. Gosta do Batman, é o super-herói preferido do Menino Ney. E a Bruna gostava do Robin, por isso que tem separado. Olha lá, ó, N, J-R. É, eu fico imaginando assim, cara, o Neymar tá com 30? Não chegou aos... Quantas, Jô Neymar, na pesquisa aí no Google? 29. 29, é. 29 anos, né? Banco do Batman. Chegar com esse patrimônio todo. Agora imagina também, o cara ganha em euro, aí vem aqui e converte em reais. Não. Vem? Comprar tudo que ele quer. Meu, tá louco. Me ajuda aí, né? Comprar tudo que ele quer, menos o coração da Bruna Marquezine. Me ajuda aí, ó, J-R. Qual que é o prefixo? Até o prefixo, nossa, ele comprou até o prefixo pra ser o do PT, é que eu não consigo enxergar. N-J-R. PT, N-J-R. Viu? Muito chique. É o prefixo do helicóptero. Que demais isso? 10 pessoas, é o helicóptero grande, eu não sei qual que é esse modelo. Na verdade, N-J-R, não jogo nada ruim. Não jogo nada ruim. É, não jogo ruim. Você não é muito fã do Neymar, né, Júli? Nunca fui. Nunca foi? Não, nunca fui. Jura? Eu fui filho da Bruna. Fala a verdade. Se o Neymar desse uma moralzinha pra você e mandasse uma passagezinha pra você e visitá-lo em Paris, se você ia... Você não queria ser parça do Neymar? Porque o Neymar é o melhor jogador do mundo. Dá mesada pros amigos. O Neymar é o melhor jogador do mundo. O Neymar é o que a gente tá tendo. Muda o discurso de Neymar, né? É, o Neymar é o cara, velho. O Pai Taon. O Pai Taon. O Pai Taon. Você é muito interesseira, Judite. Que verdade. E assim, deve ter um monte de gente do lado do Neymar, né? Tudo assim, igual você. Igual você é. Igual você. Igual você não. Me põe nessa conversa. É um negócio de mulher bonita. Você é feia? Não. Então é igual você. Como vocês acompanharam aí, o Neymar ostenta com o helicóptero, né?